Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Cá estamos nós, iniciando oficialmente o nosso projeto Oio de Sauron. Aê! Você achou que não tinha roupa pra isso? A gente deu jeito de ter roupa pra isso. Nossa, que pergunta sensacional. Cris, você viu que eu tenho um esmigo aqui, ó? Olha, eu não tinha... E minha orelha, que de vez em quando sai do olho. Beleza! Amor, ele é mutante, não é mesmo? Como vocês viram, nas últimas semanas a gente lançou o projeto Corvo de Três Olhos, que é o nosso projeto de cobertura das crônicas de gelo e fogo, da série que estreia agora, em agosto, na HBO. Eu ia falar Corvo de Três Olhos. Acho que não, né? Quem dera! House of the Dragon. Vem aí! Vem aí! Eu acredito. Corvo, eu acredito. House of the Dragon estreia agora no dia 21. Já tem vários conteúdos aqui no canal. Já tem playlist Corvo dos Dostraejos. Vai lá conferir tudo que tá rolando no mundinho Crônicas de Gelo e Fogo. Boa! E como a gente não é monogâmico, como eu já falei várias vezes, a gente gosta de estar com aqueles que a gente ama o tempo todo. Isso. A gente trouxe aqui pra vocês também. Cris, a gente explica melhor. Pra as séries. Pra as séries. Muito obrigado. É, porque o nosso relacionamento é fechado. Obrigada. Não é? É. Estamos aqui, pleníssimos, no projeto Olho de Sauron. Boa! Provando que temos algum negócio com o olho, né? Tem até em alguma coisa. Exato. Não sei o quê. Isso aqui é o negócio da cabeça, tá vendo? Capulho do nome. É isso. Que ela fica caindo um lado pro outro. Assim fica o negócio do meu chapéuzinho vermelho, né? Cris, você tem um tempo todo do mundo pra se arrumar antes da gente gravar vídeos. Por quê? Nos últimos 30 dias, toda vez que a gente fala, como eu só gravar, você começa a se arrumar? Eu começo a me arrumar, porque aí é quando eu me olho aqui. E você não gosta disso no final das contas? Não, não gosto. Mas você tá fazendo sem parar. É. É uma compulsão. Esse projeto Olho de Sauron se refere à cobertura do universo de Tolkien. Exato. E neste momento, a série Anéis do Poder, Os Anéis do Poder, Os Anéis do Poder, Os Anéis do Poder, que o Prime Video lança no dia 2. Você prefere Rings of the Power ou Anéis do Poder? Vamos começar com essa discussão. Anéis do Poder. É muito melhor, né? Acho mais bonito, mais sonoro. É, cara. Mas eu sempre ouço com a voz do Chaves. Os Anéis do Poder. Poder, assim, né? Poder. Poder. Isso. Cara, estreia agora no dia 2 de setembro, sexta-feira. Serão episódios semanais. Êêê! Né? Então teremos aí, gente. Vem comigo. Cobertura por episódio. Todo domingo, 11 da noite, tu vai estar aqui, conferindo uma live com a gente lá nos Outros Olhos. Ah, tá. E nesse olho aqui, toda sexta-feira vai ter live. Nossa, que sensacional. Sim. E essa live vai rolar à noite, óbvio, né? Isso, claro. Não tem como rolar mais cedo. Eu sei que o Prime Video coloca aí, eventualmente, numa janela de episódio entre quinta-feira à noite e sexta-feira de manhã. Mas a gente respeita a galera que trabalha, jovens. Ah, sim, é. A gente só não respeita no domingo, né? Porque aí a gente vai até alta de madrugada. Todo mundo no samba leleiro, entendeu? Samba leleiro. Todo mundo doido. Dorme de dia. É isso. Não tem essa parada. As nossas lives, Fundamente, de Olhos de Sauron serão sempre nas sextas-feiras. Que delícia. A gente vai definir o horário certinho. Oito da noite. Mas a partir do dia 2, sexta-feira, live de Olhos de Sauron. Já falei aqui qual é o horário. Oito da noite. Oito da noite. Então, o Fundamente já decidiu. Isso. Já bota na agenda, hein? Ora, já abre aí seu Google Calendar agora e coloca na agenda. É, cara, assim, o que é sensacional disso, porque a gente é muito fã de Senhor dos Anéis. Por muitos anos, a gente tinha a nossa maratona de 12 horas de versões estendidas. Sim, verdade. E aí, de repente, eu perdi. Eu perdi os DVDs que eu tinha. Não sei onde é que estão. E não sei onde tem mais a versão estendida. A versão estendida desapareceu. É isso. Depois que eu perdi, eu murchei. A gente não tem mais a versão estendida. Entrei numa caverna procurando o anel e não encontrei. Eu tenho os DVDs de Senhor dos Anéis, mas não é a versão estendida. Não, não é. É a versão cinemão, pipocão. Aí, o que acontece? Eu queria ver a estendida de novo. Para quem não está familiarizado, os filmes de Senhor dos Anéis se passam na terceira era da Terra-média. Nós temos as aventuras da primeira era no Silmarillion, onde a gente vê a criação do mundo, todo o problema com o Melkor e Sauron, que é um mero braço direito ali do deus, do caos encarnado. Faz uma carinha de print só para o povo mostrar que viu esse vídeo. Printa a gente aí e bota nas redes sociais, porque eu estou achando tão fofo isso aqui. Você não vai se repetir? É porque eu vou vestir exatamente essa mesma roupa para todos os vídeos. Durante todas as lives. Eu também. Printa aí. Printa aí. Bom, continue. Como na primeira era tem o Melkor sendo destruído pelos outros deuses, preso para sempre, porque ele é um imortal e ele é um deus, ele tem o respeito ali da existência dos deuses. E aí, de repente, o Sauron não se apresenta nesse julgamento e ele se esconde. Rato, né? É. O Sauron se escondeu. O que vamos ver nos Anéis do Poder? O retorno de Sauron. Gente, o retorno de Sauron tudo para mim. Temos que levar em consideração que os elfos viram a primeira fase. A primeira era. Sim. Então, a galera, tipo, Galadriel, Elrond, está todo mundo mordido. Tem uma galera que fala, ah, não vai acontecer de novo, não. O Sauron sumiu. Esse negócio de Sauron aí, eu tenho até dúvida. Já faz o quê? Oito bilhões de anos? Não dá para confiar em ninguém na Terra-média, não, gente. Não dá. Quantas histórias a gente tem que ver para ver que não dá para confiar em ninguém naquele lugar? E aí, a gente lembra tudo que a gente viu do Elrond e da Galadriel. Sim. Com os Hobbits lá e a Sociedade do Anel. Sim. E tudo que eles passaram. E a gente viu que, por exemplo, a Galadriel, ela é tentada pelo Anel. A gente viu que ela tem um posicionamento, ela tem um trauma. O que que essa mulher passou? Ela tem um negócio, ela tem um negócio bem ali, ó. É. Porque, pelo que tudo indica, dos trailers que não param de passar no YouTube... É muito trailer. E a gente, eu só vejo o início, é sempre Galadriel. Então, eu não vi nada. Eu só vi fotos e os posters. Mas eu não vi nenhum trailer. Eu vi sempre o iniciozinho do trailer que passava no YouTube, aí eu passo. Os cinco primeiros segundos. Eu não vi nem isso. Eu não vi nem isso. E esse final de semana rolou San Diego Comic Con. Isso. Saiu ali mais um trailer. Teve, cara, a galera que estava lá no painel da Amazon assistiram, eles assistiram cinco cenas de Anéis do Poder. Ai, cara, eu queria estar... Saudades de ser privilegiado do Hall H, entendeu? Quem sabe 2023 vem aí. Já joga aí pro universo. Vem, 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 vem. Mas o Prime Video quebrou recorde lá na San Diego Comic Con. Olha isso. Levou 21 atores pro palco. Puxou Runners, a produtora. Levou o Stephen Colbert lá, que é super fã pra mediar o painel. Nossa, cara. Teve uma orquestra que tocou pra todo mundo. Ficou todo mundo emocionadíssimo. Ai, cara. E a gente não tava lá, entendeu? Mas a gente veio aqui fazer o quê? Nosso Hall H. Isso. Nosso Hall H. Bem aqui nesse canal. Se a gente estivesse no Hall H, estaríamos assim, como estamos aqui. É isso. De orelhinha, capinha. O que você precisa saber pra acompanhar nossos conteúdos a partir de agora? Resumindo, antes da gente assistir o primeiro trailer aqui com vocês pela primeira vez. Ai, porra. Vamos lá, e aí tem mais conversa depois do trailer, então não sai não, já deixa seu like aqui. Se tu não for inscrito no canal, se tiver caído aqui de paraquedas pelo YouTube, se inscreva. Dê uma chance ao nosso conteúdo, porque eu tenho certeza que uma coisa você vai fazer nesse canal, que é se divertir. Sim. Pelo menos isso a gente entrega pra você. O resto a gente não bota em contrato, a gente vai entregando como um bônus, um extra, da sua presença por aqui. E o que você pode esperar? Toda semana teremos vídeos do projeto Corvo de Três Olhos, da cobertura das Crônicas de Gelo e Fogo. Sim. Toda semana teremos vídeo do projeto Olho de Saurão, da cobertura de Os Anéis do Poder, do Universo de Tolkien. Boa. Toda segunda-feira, live às 20 horas aqui no canal, chamada Através do Espelho, comentando a cultura pop de um jeito diferente, com outro olhar mais profundo e calma. Com muita calma, muita parcimônia e muita empatia, principalmente. Sim. Toda quinta-feira, Fala Meu Povo Cast, que inclusive estreia amanhã, onde a gente vai receber pessoas incríveis. E o nosso primeiro convidado é o Mike Santana, nosso amigo. Então, vem aqui na quinta-feira às 20 horas pra assistir. Existe uma particularidade no convite do Mike. Existe uma particularidade que vamos contar na quinta-feira. Vamos contar pra ele. Mas ele... Não, pra ele não. Ele já sabe. Pra as pessoas. A galera que não sabe. Tipo, por que que o Mike foi chamado? Tá bom. Qual o motivo do Mike ser o primeiro convidado? Existe uma razão circunstância. Existe. E toda sexta-feira, meio-dia, você encontra o... Diário de Bordo. Sua live semanal de notícias de tudo que rolou na semana. Como o mercado de entretenimento tá o surto, o puro suco do surto... Sim. Já espero que toda sexta-feira essa live vai ser sensacional. Exato. Dito isso, esse vídeo aqui, ele é mais introdutório dos nossos projetos e do nosso pezinho no olho de Sauron, porque, né? A gente não tinha série do universo de Tolkien. É. Então, diferente do projeto de Game of Thrones, que a gente começa resgatando o que a gente já viveu, essa é a primeira vez que viveremos isso juntos. Exato. Então, estamos aqui adentrando num novo fandom no YouTube. Calma, respira fundo, que aqui a gente é fã do tipo. Qual foi o seu primeiro contato com o Senhor dos Anéis, Panda Mendes? Enquanto eu jogava RPG com 14 anos, com meus amigos, a gente começou a um indicar pro outro algumas leituras. E aí, eu li o Hobbit. Hum, você leu o Hobbit. É, aí eu li o Hobbit, adorei, mas pra mim era só aquilo. Meio que foi uma introdução ao universo fantástico de capa-espada. Sim. Quando eu comecei a trabalhar, eu me atentei, aí eu descobri que existia o Senhor dos Anéis. Eu tinha assistido os filmes, na real, enquanto estava no segundo grau, e isso... Eu acho que um influenciou o outro, eu assisti o Hobbit, leu o Hobbit e assisti o Senhor dos Anéis. Mas como eram três livros, eu falei, ah, cara, não vou ler agora, não. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, vou ler agora, porque eu tenho tempo pra ler no ônibus. Esse tempo é precioso. É precioso. Gol. Aí... De nada. Aí, eu fui aproveitar esse tempo pra ler. Ah. E eu falei, ah, vou começar pelo começo, vou começar lendo Silmarillion. E, nossa, bota o Silmarillion na mão de um jovem, caramba, era o sonífero mortal. É isso, é isso. Eu apagava. Mas aí, eu li o Silmarillion, tipo, dormindo no meio de tudo. E, porque é uma leitura muito cansativa, e li o Senhor dos Anéis também. Não é cansativa, ela é lenta, é diferente. É diferente, porque ele não escreveu pra ler, entendeu? Hoje em dia, eu sei que ele não escreveu aquilo pras pessoas lerem. Sim. Era pra ele se guiar, era pra ele notar. Era só as anotaçõezinhas aqui, ó. É. As anotaçõezinhas aqui desse capapau, né? Que viram um livrinho. Ninguém limita a anotação de ninguém, não. É, isso é verdade. Bom, meu contato com o Senhor dos Anéis foi através do livro. Eu li quando eu era adolescente. Li, assim, sei lá, durante quanto tempo até eu terminar aquilo ali. E era engraçado, porque o Lano, filho do outro, que vem de não sei onde, que vem de que, e eu ficava... Quem jovem? Me perdia de vez em quando. Mas eu li. Eu fui à resistência ali até o final. Fiquei bem feliz. Você lia as musiquinhas ou pulava as musiquinhas? Eu lia tudo, né? Eu prestava atenção em tudo que tinha ali no livro. A gente nasceu muito um pouco. Os mapas, sabe? Eu ficava olhando, assim, os nomes, tentando me inteirar. Muito difícil, gente. É tudo muito difícil. Real. Ah, os mapas eu sempre adorei. Tipo, o Tolkien, ele criou um universo bem complexo, assim. É. Quando você não conhece nada, nada de nada, é muito bizarro. Você não decora as coisas. Isso. Não tem como você, né, incorporar aquele conteúdo que tá ali muito rápido. E ele era muito inteligente. E aí, depois eu descobri que o meu pai era fã de Senhor dos Anéis. Olha! Vieram os filmes e eu sempre assisti com o meu pai. Eu acho que esse foi o primeiro conteúdo nerd, assim, que eu consumi junto com o meu pai. Tanto que os DVDs estão todos com ele na casa dele, tudo. Os DVDs duplos, com extras e tudo mais, porque ele fazia questão de ter todos os DVDs. Ah, mas as extras são maravilhosas. Foi muito incrível, assim. Foi um período de marcar muito a minha adolescência, a minha juventude, porque todo final de semana eu era obrigada a ver Senhor dos Anéis. Ah. Todo final de semana. Ah, o que a gente vai fazer hoje? Vieram de semana. Ah, bota Senhor dos Anéis ali pra gente. Depois do almoço? Hum, que delícia. Era sempre, sempre assim. Chegou uma hora que eu já sabia falas decoradas. Contrariando, talvez, um pouquinho ali muitos fãs que são muito assim com as obras de Tolkien. Eu curti o Hobbit, eu curti a proposta da história. Sim, sim. Então, é isso que eu ia falar. Eu me diverti super vendo Hobbit, eu acho super legal a história, né? É. A saga, ela tem um peso histórico muito forte. Muito forte, sim. Ele faz parte da literatura mundial, assim, é muito influente. Então, a gente não tem que se apegar só aos efeitos que o cinema faz, sabe? E, cara, eu e o Pando, a gente é bem relax com relação à adaptação literária, sabe? A gente entende que é outra mídia, a gente entende que tem uma liberdade criativa de quem tá entregando um filme ou uma série de adaptação. Então, a gente é super tranquilo com isso, a gente é zero exigente. A gente tenta entender bastante quando a adaptação não é feita pra gente também. Então, aquela adaptação, a gente divertiu a gente, foi bem legal. Depois veio o filme Tolkien, né? Que conta a história do Tolkien. Nossa, maravilhoso. Muito bom esse filme que conta aqui sobre a guerra. Deveria ter o segundo, mas cancelaram lá, né? Sim. Não vai ter o segundo. Mas foi bem legal esse filme. E agora a gente tá aqui pra assistir a primeira série do universo de Tolkien. Isso. E isso vai ser sensacional. Bora assistir o trailer, então? Muito obrigado, Cristian. É muito lindo, né? Cai lá e vem a música. Olha ali, não passa. Ai, que lindo. Meu Deus. Minas. Minas Tirif. Aham. Pés peludos. Pés peludos. Olha aí. Ai, meu Deus. Galadriel. Deixa em paz, jovem. É. E a pergunta é a gente. Você não viu o que eu vi. Eu vi bastante. Mas não viu o que eu vi. O que eu vi? O que eu vi? Ponha-se no seu lugar. Ai. Ai, que lindo. A escuridão vai marchando a sua cena se derrubar. Será o fim. Não só para o nosso fruto. Gente, isso vai ser muito lindo. Não vai lá. Mas para todos os frutos. Vai mesmo. Mas a hora é... Não. Ah. Que lindo. Olha os navios dos humanos chegando. Gente. É o Mitril. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que lindo. Os hobbits estão saindo do condado. Estão chegando. Estão descobrindo o condado. Ai, que lindo. Que lindo. Lindo demais, gente. Tô lá. Tô lá de chorar, cara. Eu não tinha visto nada. Ai, eu achei muito lindo. Achei muito lindo mesmo. Eu vi que teve... Pra quebrar o clima, pra não ficar chorando. Isso. Eu vi que teve uma galera que ficou reclamando da armadura da Galadriel. Nossa, por quê? Por quê? Armadura é, de verdade. Eu vou explicar. Não vou explicar. É só pra quem não viu isso, né? Que ela não é a armadura da Galadriel, porque ela tem algo parecido com a estrela de Fenor. Ah, tá. E ela tem problema com a casa Fenor, né? E aí ela não usaria uma armadura dessa casa. E aí o que a produtora da série falou foi o seguinte. Eu acho que é algo que a internet não considerou ainda. Não é a armadura dela, na realidade. É um presente de outra pessoa. E aí o que as pessoas precisam saber, que ela falou, que é a parte curiosa, é de quem é essa armadura e por que ela está usando essa armadura que ela ganhou de presente. Tem um motivo pra isso. Não é a armadura dela, de fato. É um easter egg. Então, ok. É um easter egg. As pessoas descobriram que ela não usaria essa armadura. É proposital. É proposital, sim. Por isso que botaram essa... Nossa, que sensacional. Isso é muito legal. Sim, mas eu tenho algo pra te falar mais. O quê? Esse foi o trailer, o teaser, que saiu primeiro, mas tem o trailer que rolou... Ah, esse foi o primeiro! Tem o trailer que rolou na San Diego Comic Con. Ah, não é isso? Eu achei que fosse isso. Não! O que a galera pirou, você ainda não viu. Ai, vamos lá então. Nem ouvir. Ai, gente, que... Nossa. Nossa. Olha que legal, gente. A gente já não viu as anéis do poder ainda, né? A gente tem que lembrar disso. Cara, que sensacional. Olha que lindo. Olha o cometa. Eita! Aí ela vê. Ela se... É o que o Sarumã usava pra conversar com o Sauron. A árvore. Eita! Eita, gente! Caramba! Vai ser assustador, cara. Olha isso! Ah! A espada! Meu Deus! Meu Deus! E a sombra não te encontrará. Olha ele aí! Cara, a Rúlia aqui é algo incrível. Cada um de nós deve decidir quem vai ser. Nossa! Não há confiança em nossa terra e a terra e a terra. Vamos ver. Ai, será isso aí? Nossa, que legal. Que legal. Olha ele aí. O belo é... Você ouviu muitas mentiras sobre a terra média. Gente, o que que é isso, cara? O baró. Bom, vamos lá. Ah, é muito pra destruir o coração. É, porque o que que acontece? Dilaterar o coração. Os anões estão cavando. Aham. A história que foi contada pelo Gandalf lá no Seu dos Anéis. Sim! Os anões cavaram fundo demais e conseguiram acessar algo que não deveriam, que era o Balrog. Que eram esses monstros que foram enterrados há muito tempo. Junto com o Balrog, tem lá... Por que que os anões estão cavando? Por causa do Mitril. Lembra que a armadura do Frodo era feita de Mitril? Sim. É algo muito raro. Sim. Muito caro e muito precioso. Sim. No mundo, na Terra-média. Não é qualquer pessoa que tem uma camiseta de Mitril lá, uma túnica de Mitril. Então, a gente vai descobrir por que que os anões foram tão fundos também, né? É legal que eu acho que como é série, diferente dos filmes, a gente vai ter um tempo, ainda mais por se tratar de um período que ninguém nunca viu, né? Porque, assim, pra quem não sabe, o pessoal do Prime não comprou-se o Marília, não comprou o Hobbit, não comprou o Seu dos Anéis, comprou o Tolkien. Menos essas coisas aí. Então, eles vão contar essa história da Segunda Era e eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem inventar histórias, criar em cima dessa grande cartolina que Tolkien estendeu. E é isso que falou na série, né? Tipo, o que você conhece sobre a Terra-média é uma mentira. É uma mentira, sim. Olha que sensação. Isso é muito legal, porque como a gente tá voltando milhares de anos antes, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque muita coisa acontece o tempo todo. Nada ofende nada, nada... Não, não é... Tipo, tudo é canon. Tudo é canon e nada prejudica, né? É. Ai, gente, é maravilhoso. Vai ser incrível, não vai essa série? Não vai, cara. Eu tô muito emocionada. Tá lindo. Tá lindo demais. E a gente tem que lembrar que não é a versão final ainda. Sim. A gente tem até setembro pra ver a maravilhosidade que isso vai acontecer. É um acontecimento que impacta tudo. Assim como foi o Senhor dos Anéis pelo Peter Jackson. Vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Através do jogo virtual, né? E agora, até por Stranger Things mesmo, estão tendo um acesso ao RPG diferenciado. Ao D&D, de fato. Tudo isso nasceu daí, sabe? Tolkien criou isso. Tolkien tirou do estômago dele as coisas e se tornou canon na nossa vida. Assistam o filme Tolkien. É impressionante, gente. Assistam. Ele tirou... Tem um cachorro sonhando aqui. Ele tirou essa história da Terra-média muito principalmente pelas experiências de guerra que ele teve. Então, é bem bonito ver a construção mágica do cérebro dele, sabe? O que ele entregou ali de história. É belíssimo, sim. É belíssimo, né? E eu tô bem animada pra essa série. Eu tenho certeza que muitos de vocês também estão muito no hype pra assistir Os Anéis do Poder. Sim. Eu acho que é legal o Prime Video trazer esse tipo de história. É robusto. Sabe? A HBO tem Game of Thrones na mão dela, que é uma saga robusta. A gente sabe que a Disney tá dando tudo que ela apode no universo de Percy Jackson. E agora de Aragorn também, né? Que vem aí também como série, né? Dos livros. Pra quem já leu os livros deve estar super feliz. O Prime pegou a roda do tempo pra trabalhar e também tá agradando o Bandon, assim, completamente apaixonado. É uma era mágica que a gente tá vivendo, cara. A gente sabe que Narnia tá na mão da Netflix pra vir aí em algum momento. A pior é que os filmes foram bem aceitos, né? Sim. Vem por aí, né? Assim como Sombra e Ossos, assim como A Seleção, assim como várias outras adaptações literárias que estão vindo. Eu tô animada, assim, que eu tô pra ver todas essas adaptações e todos esses universos ganhando vida e novos pontos de vistas e novas histórias. É mais conteúdo pra gente trazer aqui pra vocês. E já acalmando o coração, a gente vai fazer um vídeo aqui no canal sobre nossas coberturas do segundo semestre pra vocês se prepararem. Mas se prepara que semana que vem tem Sandman na Netflix, vai ter cobertura aqui no canal. Em agosto tem também, como eu falei, House of the Dragon. Em setembro tem The Handmaid's Tale, a gente ainda não assistiu ao trailer. Galera que tá mandando mensagem lá no Instagram todo dia falando, cadê o Reaction? Vem aí semana que vem. Segura as ondas que tem muita coisa saindo daqui desse forninho. A gente tá tentando gerenciar as fornadas. É verdade. Mas a gente não assistiu ainda ao trailer de The Handmaid's Tale, mas vai ter cobertura. Já pode botar na sua agenda que vai ter cobertura. Não vai ter um vídeo sobre falando quais as coberturas do segundo semestre se queira. Então é isso, não vou queimar pau. É. Eu nem cheguei na metade, tá? Não, nossa. Nem cheguei na metade. Falei só os que vieram aqui na minha cabeça. É, por alto. Então teremos esse vídeo aí falando dessas coberturas a partir de agosto. Boa! Esse canal, gente, ele vai estar o puro suco da psicopatia. Daqui a pouco eu vou estar dizendo Under His Eye pro Sauron. E perguntando cadê os outros dois olhos desse olho do Sauron bem aqui, ó. Que só tá tendo um olho. Cadê os outros dois? Isso. Eu vou estar misturando tudo. Todos os olhos que a gente tá cobrindo. Comenta aqui qual é a sua empolgação, qual é o tamanho do seu hype para os Anéis do Poder. E fala pra gente nos comentários qual foi o seu primeiro contato com o universo de Tolkien. Que eu sei que cada um entrou por uma janelinha diferente. Mas todo mundo tá sentadinho tomando dois cafés da manhã no condado que eu sei. É. Alguma coisa a acrescentar, Panda Mendes? Cara, eu sou muito grato a estar vivo. Eu também. Nessa quarta era da humanidade. Onde vemos os filmes da primeira e da segunda era. Da primeira ainda não, né? Mas a série da segunda era, nossa. Vai ser tudo. Gente, acompanha a gente. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa a notificação. Segue lá no Instagram também. A gente tá fazendo esquenta de House of the Dragon. E semana que vem começa o esquenta de Anéis do Poder também. Com quem é quem nesse rolê. É isso. Pra vocês entenderem tudo de quem é quem nessa história. Tem bastante, gente. Bastante, gente. Vai ser um quem é quem longuíssimo. É isso. Mas daremos tudo pra vocês porque vocês merecem. Isso. Vocês estão aqui acompanhando a gente. Obrigada por ter assistido até o final desse vídeo. Espero ter divertido vocês pelo menos um pouquinho nesse momento da nossa vida. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.